O que é isso? O que foi isso? Meu nó, minha mãe oveu, meu collado Ae, ae, de novo semáquilho você não vai mudar se porque as algodinhas só temos que me chamar de belação nos fugir e afecta Ate e ate Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tudo bem, mamãe, tudo bem, você vai se cuidar, não se preocupe, não se preocupe, tudo bem, tudo bem, até a próxima. Até a próxima.